Música Sejam todos bem-vindos, como a gente sempre consegue dizer É um prazer e alegria poder estar aqui dialogando com vocês mais uma vez E é sempre oportuno a gente fazer aquele rime mesmo Nós estamos aí conversando a respeito de um dos nossos livros, né? Quando eu digo dos nossos livros É só uma forma carinhosa de se referir Às mensagens transmitidas pelos mentores da nossa casa Mas é um compilado de vários deles E nós estamos falando a respeito da segunda Um diálogo aí um pouco mais longo Nós iniciamos falando de um trem chamado Wanda Na mensagem do Pai Bendito Nós ainda estamos agarrados, no bom sentido Na segunda mensagem chama Alerta E por que estamos agarrados no sentido também só de expressão? Porque é uma mensagem rica E cada parágrafo que a gente lê A gente tem a oportunidade de chegar aqui Nesses encontros de terça e dialogar com todos vocês E qual que é a nossa intenção? É trazer essa palavra da espiritualidade num contexto mais amplo E talvez degustável Um entendimento mais palatável para todos nós Não que eu seja talvez o experto em traduzir tudo o que está ali Mas é uma forma da gente poder compartilhar do pouco que sabemos Dentro desse aprendizado concatenado Que dentro dessa egrégora Que a gente chama de ritual de isovação A gente já vem trabalhando há mais de 20 anos Então são duas décadas E dentro dessas nossas conversas de terreno O que nós fazemos na terça-feira? Seguindo a pedagogia doutrinária do mentor de nossa casa Nós procuramos dialogar com a comunidade Que são vocês No sentido de educarmos E nos espiritualizarmos Por isso educação é cultura com espiritualidade E aí não quer demais dizermos É que educação para nós Ela tem Não esse sentido acadêmico Que a gente está acostumando Não é o academicismo Das universidades Não é essa Que eu estou dizendo A educação que eu estou me referindo É os nossos aprimoramentos espirituais E em especial aqui As que chamamos de atributos Então educação é isso para nós E cultura É o trabalho que nós fazemos Com os sentimentos De nos melhorarmos na academia Então educação e cultura Vai nos levar Nesse escopo Ao entendimento mais amplo Do que a gente está chamando aqui De espiritualidade E aí é sempre oportuno também A gente não confundir Religião Com religiosidade Com espiritualidade Só com religiosidade Religião para nós É diferente dos conceitos Triviais e profanos que existem Na ótica da Umbanda Ela já se diferencia Um pouco Então religião para nós Não é esses conceitos dogmáticos Que prendem o ser Muito pelo contrário A gente vem defendendo Que o Umbanda É uma unidade aberta Como dizia o nosso mestre Ela está sempre em construção E se nós estamos dentro desse burro Nós também estamos nos construídos Então Mais propriamente Isso vai medido O Umbanda Não se encarcera No palito Então não é essa religião Dogmática que acha que todos Têm que ser prosélitos De uma casa exclusiva Que não pode se transitar Ou reaprender em outro lugar Então esse é o primeiro conceito E para nós No aspecto iniciático Aí sim Doutrinário Nós entendemos que religião É uma convergência de saberes Religião Exclusivamente Literalmente Dizendo É apenas uma da ponta Do iceberg É como se vocês verem Essa pirâmide Essa base da pirâmide São quatro lados Um desses lados É a religião Mais propriamente Aquela Restrita Os conceitos Do terra a terra Mas a gente ainda tem A filosofia A ciência A arte Então religião Para nós É essa gnose É esse estudo de gnose Que converge Os quatro saberes Num ponto comum E é o tubo da pirâmide E a gente vai chamar Na nossa linguagem de terreiro De protossíntese Religiocínica É o mistério Mais do budão E é esse mistério Que nos faz Mas paramos por aí Não Voltando a mensagem Que é alerta Hoje Eu não consegui Ficar parado Apenas um parágrafo No nosso último encontro Eu disse que eu li O parágrafo Da página 44 Pulei para 45 Não consegui Sair dos dois Primeiro parágrafo Porque é muito informação Mas hoje eu li Do 46 ao 49 Depois vocês dão uma olhadinha E Mais uma vez O pai Benedito Com muita sobriedade Vem falando Metaforicamente Do nosso crescimento espiritual Aí ele vai dizer Que nós somos como uma casa Vamos nos sedimentando Tijolinho Tijolinho Até que as nossas vases Estejam suficientemente capazes Para nos dar um teto de segurança Trazendo isso para a nossa realidade Na condição de seres encarnados Vamos imaginar Que tudo o que a gente puder Construir no plano Terra Terra São essas paredes E quando você olhar Para o teto Que é o céu Que é infinito Do nosso ponto de vista Ótico É tudo o que a gente Pode conquistar No conceito De espiritualidade Então se religião Eu cultuo A minha Doutrina pessoal Dentro de um templo Aprendendo com os mais sábios Fora desse templo Que é o terreiro lá fora É a vida social lá fora Eu preciso aplicar isso E olhar para cima E saber que Eu preciso chegar em algum lugar Eu preciso ter esse templo Que essa conversa Continua com a divindade Então quando nós Nos reverenciamos Ao sagrado A gente está reafirmando A espiritualidade Então o nosso espírito Não é Um espírito Apenas humano É um espírito De religiosidade Esse é a nossa grandeza O nosso conceito De busca E buscar o espírito De religiosidade É de alguma forma Compreender melhor Os processos iniciados E aqui para não me entender muito Eu queria que vocês guardassem isso Quando a gente fala De processo iniciático Nós temos Como conceito De construção evolutiva De processo De caminhada De aprendizado Com esse sagrado Com essa espiritualidade Três etapas Essa é fácil Para vocês guardarem Acredito que nenhum de vocês Não esquecer isso Quando se fala É a iniciação Que é o aprendizado Vocês vão levar Primeiro conselho Vocês precisam saber Quem vocês são Isso é autoconhecimento E o que é Saber Quem nós somos É você não se confundir Apenas com um ser Humano Reencarnado Perecível Quando você descobre A sua essência Você resgata Conscientemente A sua espiritualidade E o que morre Esse resgate O espírito E o que morre Eu posso começar Pela religião Como vocês estão fazendo Como muitos de nós Fizemos Mas a partir do momento Os horizontes Vão Se alargando E a nossa compreensão Vai se ampliando Eu deixo de ser Só aquele ser humano Que veio aqui Só para sexo Estou muito alegre Nasceu os mais antigos E começam a voltar Para os aspectos Mais essenciais Isso é espiritualidade Nós começamos a exercitar Aquilo que tantas vezes Já falei Que é o mergulho interior Que é o resgate Da proteção E automaticamente Ainda que seja O meu corpo Perecível Ele vai se transformando Eu vou depurando A matéria A primeira etapa Então é essa Do autoconhecimento Eu não me limitar A condição terrena Perecível Passageira E se Assim fizermos Vamos colocar em mente Tudo que construímos Aqui Perecível É aquilo que a gente Brinca aqui com vocês Seriamente Já está com o pé Ficado na terra Como diz o caboclo É encarnado Você está encarnado Você é um espírito Está encarnado Você não perde a referência Do astral Do céu Do teto Que está sob o nosso A segunda fase Quando a gente Já tem essa compreensão De nos enxergarmos Individualmente Como um ser espiritual A gente consegue dialogar Com a comunidade Com a coletividade São aqueles que estão Do nosso lado E aí a nossa melhora Vai De alguma forma Começando Quem está do nosso lado É um processo Em cadeia A minha melhora É a melhora De quem está Comigo E se isso É exponencialmente Ampliado Chega-se A reforma Da humanidade Então Se eu quero Um mundo melhor Se eu quero Paz Se eu quero Conver-se a paz Começa Cada um de vocês Com vocês mesmo Transforme vocês E aí o exemplo De vocês Segunda etapa Então eu começo A dialogar Com a comunidade Com o aspecto Mais cósmico E se eu avançar Bem nessa segunda etapa Eu passo para a terceira Que é o diálogo Com a divindade Aí já não existe Eu individualmente Eu me somo A consciência Alguma Que nós chamamos de Deus Pegaram? Fácil, não é? Não, não é fácil Mas é um processo Construtivo Como eu iniciei Dizendo aqui Tijolinho Se eu firmo As minhas bases Materiais Olha, os pés Estão cravados Na terra Isso é a minha matéria O que sustenta O meu corpo? Não são os pés? Isso é a minha matéria Uma analogia O aspecto Perecido Do meu próprio ser Se isso está Bem firmado Eu começo Dando Ampliação Ao entendimento Até que essa Essa rigidez Essa compreensão Mais ampla Chegue em minha cabeça Minha mente Ou na mente Aí você começa a ver O mundo diferente Isso é verticalização Você coloca o seu pensamento O seu sentimento E as suas ações Verticalizadas Não horizontalizadas Se eu valorizo em demasia Tudo que é horizontal É perecível Se eu valorizo Aquilo que é Vertical É espiritual Não é perecível Pegado? Então é isso Não vou me estender mais Porque já falei demais E dentro da lição Alerta Quem não sabe É o que está curruboso Do que estamos falando Nós estamos falando Do livro Assim Falar Dos guias A lição 2 Desse livro Quem dita ela É um preto velho Chamado Pai Benedito Juntamente com um outro Exu chamado Carpa Preta Ele vai até a metade Da lição Trazendo as informações Que ele acha Aí vai virar a linha Logo logo Nós vamos entrar No campo Dessa Dessa mensagem Aí na linguagem Tá curioso Vai lá Dá uma folhadinha No vídeo Vem lá Nós já estamos Na página 49 Agora Vamos avançando Quem sabe Até no final Daí a gente encerra É isso Um bom rito A todos vocês Sarabá Tchau 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 Tchau